O samba de terreiro é um subgénero do samba surgido na década de 1930 nos terreiros das primeiras escolas de samba do Rio de Janeiro. Se um dia meu coração for consultar, para saber se andou errado, será difícil regrar. Meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou, ficou, só um amor pode afadar. A marca dos meus desenganos ficou, só um amor pode afadar. Porém, há um caso diferente que o amor leve tempo, meu coração para sempre. Era dia de carnaval, carregava uma tristeza, não pensava em novo amor, quando alguém que não me lembra anunciou. Portela, portela, o samba trazendo a alvorada, meu coração conquistou. A minha ponteira, quando vi você passar, senti meu coração apressado, todo meu corpo tomado, minha alegria voltar. Não posso definir aquele azul, não era do céu, nem era do mar. Foi o rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar. Foi o rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar. O samba de terreiro também é conhecido como samba de quadra. Portela, eu nunca vi coisa mais bela, quando ela pisa passarela, e vai entrando na avenida. Parece a maravilha de aquarela que surgiu, o manto azul da padroeira do Brasil, nossa senhora aparecida. Que vai se arrastando, e o povo na rua cantando, é feito uma reza, um ritual, é a procissão do samba, abençoando a festa do divino carnaval. Portela, é a deusa do samba, o passado revela, e tem a velha guarda como sentinela, e é por isso que eu ouço essa voz que me chama. Portela, sobre a tua bandeira esse divino manto, tua águia alta nele é espírito santo, no tempo do samba. Portela, as pastoras e os pastores, vem chegando da cidade da favela, para defender as tuas cores, como fiéis na santa missa da capela. Salve o samba, salve a santa, salve ela, salve o manto azul e branco da portela, desfilando triunfão sobre o altar do carnaval. Padela, eu nunca vi coisa mais bela, quando ela pisa passarela, e vai entrando na avenida. Parece a maravilha de aquarela que surgiu O manto azul na pátueira do Brasil Nossa Senhora Aparecida E vai se arrastando E o povo na rua atacando Ele fez uma reza, um ritual É a transição do samba Abençoando A festa do divino carnaval Portela É a deusa do samba, o passado revela E tem a velha guarda como sentinela E é com isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira esse divino manto Tua gata dele é o Espírito Santo No tempo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as tuas cores Como vieja a santa liça da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da bordela Desfilando o trigo falso do altar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da bordela Desfilando o trigo falso do altar do carnaval Salve o samba, salve o samba, salve o samba